E antes de encerrar, uma notícia boa. Amanhã vão chegar 80 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aqui na Paraíba. Essa notícia é destaque lá no Portal T5. São doses da Coronavac e também da vacina da Pfizer, o que vai permitir a continuidade da vacinação aqui no Estado. Como essas vacinas só vão chegar à tarde, amanhã aqui em João Pessoa, a vacinação segue para a aplicação da segunda dose.